O sentido próprio, originário da palavra, do sentido de política, é pensar o bem comum de uma comunidade. Esse eu acho que é o primeiro ponto relevante que talvez a gente possa já trazer para a nossa conversa. Compreender que política é pensar o bem comum, e não interesses pessoais, interesses próprios de um certo grupo ou mesmo de certas pessoas. Coloquemos amor em nossa liderança. Tudo que é feito no amor é mais limpo, mais puro, mais sereno e alcança o bem. Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vens chegando pra brincar no meu guitarra No teu cavalo, peito, cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no lara Tu vens, tu vens Eu já escuto seus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto seus sinais A voz do anjo A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto seus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto seus sinais Tu vens Tu vens, tu vens Eu já escuto seus sinais Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Estamos chegando com o programa A Palavra e a Canção Aqui na TV Pai Eterno Seja muito bem-vindo Bem-vinda para essa hora Você que está aí No seu sofá Na sua poltrona Jantou Tomou um vinhozinho Tomou um suco Tomou uma água E agora está descansando Do seu dia Muito bem-vindo Para esse momento O programa A Palavra e a Canção Está só iniciando E nós queremos que você também Nos ajude sempre A divulgar esse programa Nos grupos do WhatsApp Manda um recado Nas redes sociais Nós sempre divulgamos o programa Então você vai lá Procura as redes sociais Para que mais gente esteja junto conosco Mas nós já Agradecemos Porque muita gente Em todo o Brasil Já assiste E nós ficamos contentes Com isso Né, Ezequiel? Que em todo lugar Onde a gente vai fazer show Tem gente que assiste? Tem E sempre estão pedindo músicas Né? Vocês não tocaram aquela canção? Ou vocês não tocaram aquela? É De vez em quando eles dizem Eles vêm Eles Eu passo assim Pelas pessoas Eles dizem Não, não Eu quero conhecer o Ezequiel Eu quero conhecer o Eduardo É assim Ultimamente nós estamos Ficando para trás Tudo bem, Ezequiel? Tudo ótimo Eduardo, tá bom? Bão Boa noite Tudo certo? Certinho também Betinho A tua mãe assiste ao programa ou não? A mãe assiste Ah é? Ela tem o DVD lá, né? Ela gosta de assistir mais o DVD Ah é? Sempre o DVD? Ah, ela gosta Não, de vez em quando De tempo em tempo Ela coloca lá e assiste E ela assiste novela também, né? A mãe gosta de novelinha No DVD o Betinho tá sempre É? É verdade, por isso É, por isso Que o Betinho tá sempre Aqui ele vem de vez em quando Escolheram música boa hoje Acho que essa Eu posso enganar Mas acho que não tocamos aqui ainda É? A Edu lembrou dela É minha? É sua E eu já cantei É sua, mas é boa É minha, mas é boa E a letra? É boa Essa aqui é uma música Sabe como é que eu fiz essa canção? Essa aqui tinha um concurso Num concurso de música Sobre um tema Vem e segue mero tema E eu tava lá no Léo Que o pessoal conhece Porque já esteve aqui Nosso seminarista hoje E eu comecei Ele começou com um ritmo ali E eu comecei a cantar Escuto alguém a chamar Depois saiu a canção E quem cantou foi o William Que não tá aqui hoje Porque tinha outro compromisso O William, o Digão e o João Que eram também da nossa banda Vamos cantar Vem e segue-me Vamos ver se vocês conhecem Porque eu não me lembro Vem e segue-me Escuto alguém a chamar Sinto o peito arder Mexe comigo esta voz Desconcerta as minhas certezas Faz-me repensar Faz-me repensar O que importa buscar Eu quero saber quem é Não sei bem ao certo Mas eu tenho fé É Jesus quem chama Posso ver sua luz brilhar Vem e segue-me 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 A minha resposta vai dizer Quem eu sou Ninguém em meu lugar Pode fazer o que amém Se cada pessoa Se cada pessoa neste mundo Souber construir Motivos para sorrir E dar-se as mãos Conjugar a chamado e missão Sigo essa voz Posso saber quem é Não sei bem ao certo Mas eu tenho fé É Jesus quem chama Posso ver sua luz brilhar Vem e segue-me Vem e segue-me Vem e segue-me Ocasionado é quem se entrega inteiro ao amor Se doa sem reservas Se doa sem reservas E compreende a missão Que o ser humano tem neste mundo Pra realizar E sem querer se esquivar Como alguém faz Vai ser presença de amor e paz Sigo essa voz Posso saber quem é Não sei bem ao certo Mas eu tenho fé É Jesus quem chama Posso ver sua luz brilhar Vem e segue-me Vem e segue-me Vem e segue-me Vem e segue-me nosso trabalho é levar a partir da música a palavra também, porque o nosso lema é a palavra e a canção, transformando vidas, a gente compreende que as canções por exemplo essa aqui que eu terminei de cantar é uma canção vocacional que nos faz pensar sobre a nossa missão nesse mundo o que nós fazemos e se nós damos resposta aquilo que a vida pede a vida pede para deixarmos um legado por isso esse é o nosso trabalho e nós queremos chegar até a sua cidade com um show que você vai gostar demais por isso prefeitos das cidades parocos o momento onde as pessoas se reúnem para celebrar a vida celebrar a festa do padroeiro celebrar a festa da cidade é um momento que cabe muito bem o show vida e esperança veja algumas fotos algumas imagens de onde nós passamos e aqui também você sempre vai acompanhando a nossa agenda por quê porque aonde nós estivermos se você é daquela cidade ou perto dela por favor vai encher a praça né então nós esperamos você se você é de alguns desses lugares onde nós estaremos para cantar vamos brindar com verde e vinho pra que eu possa cantar canções do minho que me fazem sonhar com um momento tudo de voltar ao lar é preciso amor pra poder pulsar é preciso paz pra poder sorrir é preciso a chuva para fluir penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a margem ir tocando em frente cada um de nós compõe a sua história cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz entre em contato com os nossos amigos entre em contato com esse telefone e você vai levar o show Vida e Esperança para a sua cidade vamos cantar mais uma que que nós cantamos no show que o povo gosta né essa é sertaneja vamos lá essa é bem sertaneja bem sertaneja o de primavera não termina no verão o de primavera e floresce no inverno é só paixão eu pensei que fosse fácil esquecer aquele amor mas quando veio a saudade foi demais a minha dor quando veio a saudade foi demais a minha dor a sua história o de primavera Procura a loja Padre Ezequiel Porque lá você encontra esse pendrive Com 250 arquivos Tem muita coisa boa aqui As músicas mais... As melhores canções nossas Depois tem palestra como lidar com crises Tem vídeos, aulas sobre o curso O Caminho da Felicidade Todos os nossos CDs Está tudo aqui Eu quero também mostrar esse terço aqui Vejam que você pode fazer um terço Aqui tem o nome Padre Ezequiel Mas você pode botar o nosso nome aqui do lado E o teu nome aqui do outro lado Ou só o teu nome Também Não precisa ter uma devoção pelo Padre Então você bota o teu nome aqui Numa dezena E eu fico fora e você só reza por nós Mas você quer os dois nomes? Bota ali os nós, tá bom? Esse terço Manda buscar pela Regina Depois aqui nós temos a cuia Quem não tem a cuia ainda A cuia Quem gosta de chimarrão E quem não gosta também pode Plantar o que? Planta uma rosa Mas pode ter em casa Pra quem chegar, né? Pra receber Não precisa plantar nada Nem se a gente for lá visitar Com certeza Essa família, né? Nós queremos chimarrão Então compra a cuia Tá bom? Depois tem muitas outras coisas lá Procura Loja Padre Ezequiel O WhatsApp tá aparecendo aqui A Regina atende vocês E enviou os produtos que vocês quiserem Tá bom? Faça uma compra grande Pra aproveitar A mesma viagem do Coreia Vamos cantar outra? É, eu tô com uma dúvida Qual é a dúvida? E se eu quiser pôr o meu nome lá E não pôr o seu? Tem que tirar o P Tem que, só Ezequiel Se vocês querem o nome dos músicos Então aqui, ó Uma é Padre Ezequiel Depois outra é Ezequiel Depois outra é Eduardo Depois outra é Betinho Depois aqui o seu nome É, fica cheia de nomes Só Não dá, né Regina? Não dá Não dá Não deu certo Vamos lá Lá vai uma chalana Bem longe se vai Cortando o remanso Do rio Paraguai Oh chalana sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Oh chalana sem querer Oh chalana sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor E assim ela se foi E assim ela se foi E nem de mim se despediu A chalana vai sumindo Lá na curva do rio E se ela vai magoada Eu bem sei que tem razão O ingrato O ingrato eu feri O seu pobre coração Oh chalana sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Oh chalana sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Aqui é a gaita Estamos imitando uma harpa Na verdade A tua gaita está nova A gaita está vindo de Curitiba Ela está chegando Vai ficar bonita Está boa demais Muito bem Aqui ó Nós vamos para um breve intervalo Depois do intervalo Nós temos uma conversa Muito boa Estamos logo mais Chegando no pleito eleitoral A escolha dos nossos Do nosso presidente Senadores Governadores Deputados federais Estaduais Então nós queremos Conversar um pouco Sobre política Não para Para Decidir qual Lado tem que votar Mas é um pensamento De política Sobre conceitos Dentro Do universo Da política Para nos ajudar A pensar Também Esse momento Nós voltamos Depois de um breve intervalo Aguarda aí E tudo Que pedirem com fé Na oração Vós o recebereis Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Creia no poder da oração Creia no poder do divino Pai eterno Estamos no segundo momento Do programa A palavra e a canção Seja muito bem-vindo Você sabe que esse momento É um momento Muito interessante Porque Junto da canção Que é o primeiro momento Que é o momento mais leve De alegria Também de envolvimento Através da canção E as várias canções Desde sertaneja E canções nossas Esse segundo momento É um momento para pensar Por isso Nós trazemos aqui As mais diversas entrevistas Com pessoas que podem nos ajudar A pensar A vida Os momentos atuais E eu pensei nesse momento Eu disse para Rosângela Que cuida disso Rosângela Nós estamos antes Chegando às eleições As pessoas Têm a sua posição política Votam em um Votam em outro Aqui não é a questão Partidária Porque O que nós temos percebido É que Ultimamente Até está difícil De falar sobre política Por isso Partidária Política partidária Mas nós queremos Falar sobre a compreensão Da política O cenário de hoje Também para que possa Ajudar a você A pensar Nesse momento E nós trazemos aqui Um jovem Lucas Mateus D'Ausotto Tudo bem Lucas Boa noite Tudo bem Padre Ezequiel Boa noite a todos Telespectadores É um prazer Estar aqui Este momento Com vocês O Lucas Até para dizer a verdade Eu conhecia ele Do seminário Porque ele foi Seminarista Diocesano nosso Mas depois ele saiu E foi estudar E ele Você se formou Em ciências políticas Na verdade Eu sou formado Em filosofia mesmo E direito Essa é a minha Formação de base Digamos assim Filosofia e direito Lucas Política O que você compreende Por política Para começar Porque é importante Dar o conceito Para as pessoas Que elas entendam Não política É isso Então Quando eu olho Para política Eu tenho que olhar Essa realidade Exato Eu acho que Padre Esse é um ponto Bem importante É um ponto Para a gente iniciar A nossa conversa Na verdade Que é o sentido De política Originário Na verdade Na verdade A gente quando Trata sobre A ideia de política Ela tem uma origem Grega Na verdade Mas o sentido Muito simples Da política É de pensar O bem comum Da comunidade Digamos assim Se a gente fosse Traduzir Definir o que Significa político De uma forma Muito simples É exatamente Pensar o que É o bem comum De uma comunidade É claro que Quando se fala Em bem comum A gente poderia Muitas vezes Pensar que também É difícil A gente compreender De fato O que é o bem comum Da comunidade X ou Y Então Nem todas as vezes É muito simples Definir e compreender O que é o bem comum De uma certa comunidade Agora me parece Que ao mesmo tempo A gente consegue Visualizar com muita Clareza Muitas vezes O que não é o bem comum O que não se está Pensando no bem comum Então O sentido próprio Originário da palavra Do sentido de política É pensar o bem comum De uma comunidade Esse eu acho Que é o primeiro Ponto relevante Que talvez a gente possa Já trazer Para a nossa conversa Compreender que Política É pensar o bem comum E não Interesses pessoais Interesses próprios De um certo grupo Ou mesmo De certas pessoas Então vejam Eu vou trazer um exemplo Aqui Porque eu acho Que vai ajudar As pessoas Um dia Uma senhora Numa cidade Tinha um canteiro Público Com flores E ela foi lá E arrancou uma flor Para levar para casa E alguém da televisão Foi lá e entrevistou Por que você está levando? Não, porque é público É de todos Mas é exatamente isso Que não pode Porque é de todos Não é meu Não é meu Exato Exato Isso eu acho Que é um bom exemplo Padre Porque mostra qual é a dinâmica De pensar o bem comum Eu costumo dar como exemplo De como a gente pode pensar O bem comum Vamos imaginar Por exemplo Padre Que na frente da minha casa Possivelmente pode passar Uma perimetral Alguma via muito movimentada Obviamente Se eu Por exemplo Como é o caso Eu tenho uma criança pequena Vai fazer barulho Vai incomodar a minha família Provavelmente eu diria Não, prefiro que não façam Na frente da minha casa Vai me fazer barulho Vai me acordar o meu menino Enfim Talvez traga apenas confusão Agora Se a gente imaginasse Que nenhum de nós Soubesse onde se construiria Provavelmente todos Concordaríamos que Por exemplo Na cidade X Seria preciso Que se fizesse de fato Uma via Uma autoestrada Ou alguma coisa Que gerasse maior mobilidade Na cidade Então quando nós Não sabemos Onde as coisas vão acontecer Provavelmente todos nós Concordaremos Que para o bem comum É preciso que se construa Agora quando nós sabemos E pensamos no interesse Pessoal e próprio A gente tem sempre Uma tendência E isso é da nossa natureza Também não estou Eu acho que é importante A gente compreender É um pouco da nossa natureza Pensarmos nos nossos No nosso bem Mas quando se trata De política Me parece que é importante Dar esse passo além Quer dizer Pensar para além Da minha família Da minha comunidade Dos meus Da minha cidade Muitas vezes É uma tarefa árdua Difícil Mas que é preciso Ser feita Muitas vezes Essa questão Eu só quero continuar Um pouco Porque nas cidades As pessoas Têm muito Essa compreensão Que o prefeito Tem que me ajudar Então Em todo o Brasil Aqui Para que a gente Avance um pouco mais Nesse conceito De política Que é também A política É o povo que faz Porque as pessoas Têm essa ideia De que o prefeito Tem que me ajudar A mim E não a todos Porque Essa distinção Eu acho que é importante E você pode continuar Com ela Para que as pessoas Entendam bem Perfeito padre Porque eu acho que Esse é um ponto Fundamental Como nós temos Inicialmente Uma tendência A querer nos beneficiar Muitas vezes E eu acho que Isso é natural Não é Emitir propriamente Um juízo A respeito disso Mas nós temos Um pouco essa tendência O cuidado Que sempre é preciso Se ter É que quando nós Pensamos No exemplo Que tu comentavas Sobre uma cidade Por exemplo É importante Que a gente faça Esse processo De compreender A totalidade Quer dizer O meu bairro A minha comunidade O meu grupo E quando O todo Funciona bem É muito provável Que o particular O pessoal Também funcione bem Então Muitas vezes Não adianta Ou não serve de muito Quando se resolve Um problema Que ia colar Pessoal Quando o todo Não funciona direito Porque provavelmente Logo ali na frente Alguma outra coisa Vai acontecer E aquilo que Inicialmente Parecia ser bom Para mim Pode acabar Não sendo Então Quando a totalidade Funciona bem Parece que as coisas Também vão gerar Ou vão funcionar bem Para o pessoal Então acho que Isso é um ponto É um ponto importante Nós pensarmos A respeito disso Quer dizer Quando a totalidade Funciona Quando o todo Funciona O particular Também tende De algum modo Funcionar também Na mesma medida Sim Porque se a gente Pensa na escola Para todos É diferente Da escola Da vaga Para o meu filho Da saúde para todos É diferente Da vaga Para mim Nesse sentido É interessante Como é que você Vê hoje Também A compreensão Política do povo E a necessidade De crescimento O que vai formar O povo Para que tenha Uma consciência Política Também de dizer O seguinte Não Política me interessa Porque se ela Trata do bem público Me interessa Eu não quero Dizer aquela frase Não Eu não gosto De política Eu odeio política Padre Esse é um ponto Também extremamente Importante Porque é preciso Fazer uma distinção Que me parece Sutil Mas é relevante E a distinção É a seguinte O sentido originário De política Que é pensar O bem comum É uma coisa Outra coisa É a prática Política efetiva De certas comunidades De certas pessoas São coisas diferentes Então quando eu penso Na política No sentido Do que é política Me parece que Isso a gente tem Que permanecer E nós Precisamos nos engajar De algum modo De outro É preciso que nós Ocupemos certos espaços Porque se nós não ocuparmos Outras pessoas Com outros interesses O farão E eu acho que isso é perigoso Porque quanto mais Nós nos retiramos Do espaço público Da política Da discussão Do bem comum Pessoas que tem Interesses próprios Interesses muitas vezes Escondidos Quer dizer A gente acha Que tem um tipo de interesse Mas tem outro Então O primeiro ponto Que me parece relevante Distinguir o sentido originário De política E a prática política De político X ou Y Ou da cidade X ou Y Então São coisas diferentes E quando a gente consegue Distinguir Consegue compreender Qual é o sentido Da política A gente é convidado A se engajar A assumir os espaços E isso a todos Eu acho Quer dizer Obviamente Nem todos podem concorrer A cargos públicos Nem todos podem Ter a voz direta Digamos assim Para pensar o bem público Mas aqueles que tiverem Me parece ser relevante Importante Que compreendam Que o sentido da política É o bem comum É óbvio Que há um pouco De pragmatismo Um pouco de acordo Ninguém aqui Está fazendo Desenhando Uma ideia Digamos assim Um idealismo Respeito da política Não é isso Mas mesmo nesses casos É sempre importante Ter de fundo Esse movimento ideal Quer dizer O que é a política Quando eu estou pensando Na minha cidade Como gestor Ou como vereador Ou como prefeito E mesmo como cidadão Eu tenho que pensar Na totalidade E me parece que Isso é um ponto Bem importante Quer dizer A gente não tem dinheiro Infinito para gastar em tudo O orçamento é escasso Tem um limite Mas é importante Que a gente sempre Faça o esforço De tentar Alocar De compreender E também De auxiliar a população Como um todo Veja que aqui É claro Nós poderíamos Entrar em várias coisas Porque eu vejo Que as pessoas Hoje em dia Embaralham muito As ideias Por exemplo Quando se fala Em Estado Democrático De Direito O que é Um Estado Democrático De Direito Porque nós Vivemos Num Estado Democrático De Direito O que é Para as pessoas Entenderem com clareza O que é O Estado Democrático De Direito Na verdade Essa é uma pergunta Que ao mesmo tempo Ela parece simples Mas ela é difícil O ponto fundamental Do que significa Um Estado Democrático De Direito Primeiro Eu acho que é A organização Da sociedade De uma forma Democrática Quer dizer As pessoas são livres Para defender As posições Que quiserem Ou que acreditarem Para expressar Suas opiniões Para quando possível Debater entre elas Ideias Pontos de vista Eu acho que Esse é um primeiro ponto Importante A ideia de democrático Significa isso É um espaço Porque esse é o sentido De política na antiguidade É um espaço Onde as pessoas Podiam colocar Suas posições E podiam discutir A respeito De várias De várias Posições distintas Então Esse é o sentido Democrático O sentido De ser um Estado De ter Digamos assim Uma ideia Hierárquica Espaços Enfim Secretarias Tem toda uma estrutura Só que essa estrutura Se for simplesmente Para benefício próprio Ela não faz sentido algum Então A ideia de uma organização De um Estado É exatamente Para poder Tornar operável Digamos assim Esse movimento De favorecer O bem comum Ou a todas as pessoas E por fim A ideia do direito Eu acho que Esse é um movimento Recente Do último século Do século XX Que é assim Todos nós passamos Agora Cada vez mais Especialmente mulheres Grupos minoritários A ter mais direitos Mas eu acho que Esse é um ponto Bem importante Com direitos Vem responsabilidades Também E obrigações Que nós temos Como cidadãos Então me parece Que esse é um outro ponto Bem importante De compreender Que viver em sociedade Tem seus direitos Garante seus direitos Mas também garante Responsabilidades E quanto mais Você sobe Digamos assim No espaço social Do poder Parece que a responsabilidade É maior Sobre as suas costas Então também Eu acho que Esse é um ponto Importante Quer dizer Aqueles que tem Uma força de decisão Maior Sobre a vida dos outros Tem uma responsabilidade Muito grande Sobre o destino Dessas pessoas Inclusive Sobre a vida Dessas pessoas Sobre Enfim Desde a saúde Até a educação Transporte público Quer dizer A gente precisa entender Que aquele que trabalha Para o público Tem uma responsabilidade Muito grande Pela vida das pessoas Que eu acho Que é o mais importante Lucas D'Alzotto Esse jovem professor Fez doutorado Em filosofia Eu vou cantar Uma canção Que é uma recuperação Porque ela fala Da espinheira danada Que o pobre atravessa Para sobreviver Maravilhosa Eita espinheira danada Que o pobre atravessa Para sobreviver Vive com a carga E as dores das costas E as dores que sente Não pode dizer Sonha com as belas promessas De gente importante Que tem ao redor Quando entrar o fulano Sair o ciclano Será bem melhor Mas entrando e saindo E o tal de fulano Ainda é pior Esse é meu cotidiano Pois eu não me engano Pois Deus é maior O mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo Esperança e fé Mas o mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo Esperança e fé Eita que gente danada Esquece de vez A palavra cristã Ah, eu queria só ver Que se Deus se zangasse E voltasse amanhã Seria um Deus nos acuda Um monte de Judas Querendo perdão Com tanta gente graúda Implorando ajuda Com a bíblia na mão Mas a esperança é miúda E a coisa não muda Não tem solução Nem tudo que a gente estuda Se agarra e se gruda Mas o mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo Esperança e fé Mas o mundo não acaba aqui Como o mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo Esperança e fé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo Esperança e fé Essa canção Acho que ela é um pouco até Ela termina com esperança Mas ao mesmo tempo ela diz Olha, entra ano e sai ano E está sempre pior Mas eu acho que também não é assim Porque a própria política tem uma evolução A própria Estado Democrático tem evolução A questão da compreensão Mesmo a condução da economia Da sociedade Dos direitos de cada um A gente foi avançando Hoje a gente sabe que todo mundo tem os seus direitos Mulheres e homens Mas eu queria te perguntar o seguinte Agora nós estamos próximos das eleições E as pessoas vão votar E é a democracia É exatamente a possibilidade de participação Democracia representativa Eu voto Eu elejo Para que a pessoa que está lá Se preocupe com o bem comum Mas você compreendendo um pouco também A questão da própria estrutura política Teria que mudar Porque entra ano e sai ano E parece que vai um Quer fazer algumas coisas e não consegue Outro quer fazer algumas coisas e não consegue Como é que teria que Na verdade o estudo mesmo do Estado E na estrutura do Estado Será que ele impossibilita muitas vezes De fazer o bem De fazer aquilo que é certo Padre, eu acho que esse é um ponto Extremamente difícil E provavelmente todos os telespectadores Têm uma opinião a respeito desse ponto E conseguem visualizar com muita clareza De fato O modo como nós vemos procedendo Continuamente Na nossa política Na política do nosso Brasil Me parece que inviabiliza de fato Vários progressos Progressos no sentido de pensar o bem comum A gente Entra a eleição, sai a eleição Pessoas dizem que vão Digamos assim Contra a estrutura E quando você entra ali Você percebe que tem uma estrutura tão forte Que é como se a correnteza Levasse mesmo aqueles que se dizem Pensar e fazer algo diferente Então de fato a estrutura Parece engessar de certo modo Ações propositivas boas Boas práticas E mesmo aqueles que tentem Digamos assim Pensar o bem comum Então de fato Fazendo uma leitura muito pessoal De fato me parece que tem uma estrutura Que engessa e impossibilita várias ações Digamos assim Oportunas Mas ao mesmo tempo Eu sou um realista Mas ao mesmo tempo Acho que a palavra esperança Que estava na canção Acho que ela também ainda Porque se a gente de fato Adotar uma postura negativa Em relação à política Esse me parece ser o grande perigo Nós sairmos do espaço público E deixarmos que outros tomem conta Quando a gente deixa que outros tomem conta Esse me parece ser o grande perigo As pessoas boas As pessoas que de fato Querem pensar alguma coisa diferente E querem pensar no bem comum Me parece que se elas saem de cena Outras pessoas com outros motivos Muito mais estranhos Tomam um espaço Então se hoje está ruim Pode piorar Pode piorar exatamente Porque o espaço daquelas pessoas boas Será tomado por outras pessoas Com outros objetivos e outras intenções Então Ao mesmo tempo que Qualquer um acho que constata Que de fato tem uma dificuldade muito grande De a gente avançar em vários pontos Sobre a política Especialmente a estrutura da política Eu também acredito que é importante Especialmente As pessoas mais jovens Assim como eu mais ou menos me imagino Eu acho que a juventude Precisa ter um movimento também De confiança na política A gente precisa de fato Assumir uma responsabilidade Frente à política De ocupar os espaços De manifestar as nossas posições Eu sei que esse é um momento De muita dificuldade Que nós vivemos A gente diz de muita polarização E isso é verdadeiro Mas ao mesmo tempo A gente precisa construir Um ambiente saudável De discussão De debate Como em vários outros espaços Que nós temos Então é comum A gente sentar Numa sexta-feira à noite Conversando E falar sobre vários assuntos Tu manifesta as opiniões Eu manifesto as minhas Me parece que isso é algo Que nós precisamos retornar Ter um ambiente saudável De conversa De discussão Com respeito Me parece que esse é um Talvez seja o primeiro passo Para a gente mudar um pouco Essa dinâmica Que é muito combativa De ataque E que parece Pelo menos do meu ponto de vista Faz muito mal para a política Para nós concluirmos Naquilo que você diz Não dá para então só dizer Bom Entra qualquer um Nós temos que trabalhar Porque é um pouco Ficar de lado Independente de quem entra Nós temos que trabalhar Esse pensamento também Ele não é ajustado Dentro do processo De construção Sim, padre Porque E tenham certeza Todos nós já tivemos Esse tipo de sentimento Quer dizer Pouco adianta As pessoas são as mesmas As ideias são as mesmas E amanhã de manhã Eu tenho que acordar cedo Na verdade Todo mundo já teve isso Eu mesmo já tive E eu acho que essa é Uma atitude natural Frente a essas situações Mas ao mesmo tempo Eu acredito Que a gente precisa De fato Ter um movimento distinto É comum dizer o seguinte Bom A gente Não lembra em quem votou Na última eleição Muitas vezes Não sei quem que votei Para deputado Ou coisa do gênero É importante que a gente também Especialmente se engaje Em cobrar essas pessoas Porque muitas vezes É um conhecido É um amigo Especialmente em cidades menores Onde você muitas vezes Conhece as pessoas Não obviamente com violência Nada do gênero Mas é importante que diga Olha Tu tinha o compromisso Com a minha comunidade Com a minha cidade Com tais e tais coisas Afinal de contas O que aconteceu? Porque Todos aqueles Que vão à vida pública Assumem compromissos Com sua comunidade Com um certo grupo Então acho que é importante Que eles façam jus Aquilo que assumiram Como compromisso E nós precisamos Exatamente assumir Essa arena Não obviamente Como eu disse no início Nem todos nós Vamos assumir cargos políticos E não precisamos Mas nós precisamos Assumir a posição De dizer Escuta Fulano Votei em ti Confiei em ti Tu me disseste tal e tal Ou pelo menos Vendeste a ideia De tais e tais coisas Afinal de contas Onde é que elas estão? Acho que esse é um movimento Importante A gente precisa se engajar Dessas formas Eu sei que Com as mídias sociais Hoje fica muito fácil A gente manifestar opinião Mas Digamos assim A efetividade Me parece Das nossas crenças Com relação às pessoas Que nós confiamos Me parece que É importante a gente ter Especialmente em lugares menores Naquela cidade Como eu sou de uma cidade pequena Aqui do interior Do Rio Grande do Sul Nós temos um pouco Essa prática Quer dizer Nós conhecemos o prefeito Conhecemos os vereadores Conhecemos as pessoas E aqueles que tiverem A oportunidade de fato Numa conversa tranquila Dizer Olha De fato A gente pensava que Você faria tais e tais coisas E não cumpriu E eu acho que é importante A gente assumir esse espaço É a participação Não só do voto Mas no processo Da gestão Dos representantes Que nós elegemos Exato Lucas, obrigado Eu que agradeço Pela sua participação E pela sua partilha Continua ensinando As pessoas a pensar Um abraço para a sua mãe Que nos assiste sempre Maravilha Ela é super fã Dona Beatriz Super fã do padre A Beatriz Um abraço para a Beatriz E para todos Nós voltamos Depois de um breve intervalo E tudo Que pedirem com fé Na oração Vós o recebereis Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Creia no poder da oração Creia no poder do divino Pai eterno A organização de um ambiente De uma empresa De uma cidade De um país Necessita de pessoas De regras De leis As pessoas é que constroem Essa ordem E a ordem Tem como objetivo Gerar qualidade De evolução Gerar as melhores escolhas Gerar bem estar Independente de qual Seja o ambiente E toda organização Necessita de lideranças E essa liderança É feita por pessoas É preciso ter habilidades Também para liderar Por isso Ali também é preciso Fazer boas escolhas E liderar é desafiante Também diante De tantas possibilidades E realidades Que na nossa vida Possamos sempre aprender A liderar Primeiro a nossa própria vida Ser líder de si mesmo E depois Contribuir para a organização De um mundo melhor Uma comunidade melhor Uma família melhor Uma política melhor Liderar nossas pequenas coisas também Coloquemos amor Em nossa liderança Tudo que é feito no amor É mais limpo Mais puro Mais sereno E alcança o bem Caminhemos com confiança Com fé e esperança E construamos tempos melhores É importante acreditar Em tempos melhores As coisas As coisas Vão melhorando Aqui um texto Para esse momento Também É de Lucas Jesus lhe disse Os reis das nações Dominam sobre elas E os que tem poder Sobre elas São chamados de Bem Bem feitores Mas entre vocês Não deve ser assim Pelo contrário O maior Dentre vocês Seja o mais Jovem E quem governa Seja alguém Que está servindo Seja aquele Que serve O maior Entre vocês Vejam que A política É bem comum Então a política É serviço Nós precisamos Quem Ocupa cargos Políticos Tem que ter Noção De serviço Alcança uma Hierarquia De poder Porque é poder O presidente Tem poder Os senadores Têm poder Os deputados Têm poder Os governadores Têm poder Mas quanto mais Poder Mais serviço E mais responsabilidade Por isso que Nós temos que Participar Dentro Do processo Político E como nós Ouvíamos Uma das questões É Debater Conversar Com respeito Com tolerância Não querendo Destruir o outro Porque ali é Incapacidade humana É fraqueza Não Nós temos que Ser respeitosos Aqui Nós temos Três palavras Organização Esperança E pessoas Nós falávamos A política É uma organização De pessoas Uma organização Que precisa Ser sempre Purificada Por isso A política Em si mesmo Até o Papa O Papa Bento Dizia Que a política Se ela Funciona Ou se ela Vive em função De si mesma Ela se torna Um poder E o poder Pode ser Um poder Que destrói Mas se a política Se purifica A partir dos Princípios Da fé Do bem comum Então é Uma organização De construção Construtiva Por isso Mantenhamos a esperança Esperança No desenvolvimento Esperança Também Nas pessoas Vote Com esperança Acredite Vamos rezar Vamos rezar Especialmente É Pelo Brasil Por todos nós Pelos pobres Pelos nossos Eleitos Quem será eleito E quem Os nossos Eleitores Que tudo Concorra Para o bem Para o melhor Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Nossa Senhora De Fátima Rogai por nós O Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão Da Mãe Maria Desça sobre a sua casa Sua vida Sobre o nosso Brasil Sobre os eleitores E também Sobre quem for eleito Logo mais Em outubro A bênção Que Deus quer dar Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Muito obrigado Você que esteve Conosco Eu gostaria Que você Também fosse Um associado Da AFIP Associação dos Filhos Do Pai Eterno Ajude Essa obra De evangelização Se você é Já colaborador Colabore fielmente Porque a evangelização Precisa De pessoas De você E assim Nós vamos nos despedindo Muito obrigado Você que esteve Conosco O programa Reprisa nos sábados À noite Sempre E obrigado Os músicos Obrigado O nosso entrevistado Deus abençoe vocês Até o próximo encontro Fiquem com essa canção Senhor Fazem-me instrumento De vossa paz Onde houver ódio Que eu leve o amor Onde houver ofensa Que eu leve o perdão Onde houver discórdia Que eu leve a união Onde houver dúvida Que eu leve a fé Onde houver erro Que eu leve a verdade Onde houver desespero Que eu leve a esperança Onde houver tristeza Que eu leve a alegria Onde houver trevas Que eu leve a dor Ó Mestre Fazei que eu procure mais Consolar Consolar Que ser consolado Compreender Que ser compreendido Amar Que ser amado Pois é dando Que se recebe É perdoando Que se é perdoado E é morrendo E é morrendo Que se vive Para a vida Para a vida E é morrendo Ó Mestre Ó Mestre Pois é dando Pois é dando Que se recebe É perdoando Que se é perdoado E é morrendo Que se vive Para a vida eterna Obrigado Obrigado Aplausos Aplausos